Sucesso polêmico Arte M Divulga chat Vá pinta e bui raivado Vá pinta e bui raivado Vá pinta e bui raivado Mota o pressão, eu tô vamo no paredão, papai Sucesso polêmico Chama aí, bebê, pressúnia Vou mandar um refrão, não preciso de citado Crua do de uísque, numa do piti do bravo Vou mandar um refrão, não preciso de citado Crua do de uísque, numa do piti do bravo Puxa o cabelo dela, vai pinta e bui raivado 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 Volta o pressão, eu tô vamo no paredão Chama aí, bebê Bailando a badeza Rigorisco o pão de la carne, tamo junto Opa, pressão, eu tô vamo no paredão, papai Vem com o erro, coxa Repressão Eu tô lançando um passinho, as novinha Vou pirar quando tocar nos paredão Ela começa a rebolar Tô lançando um passinho, as novinha Vou pirar quando tocar nos paredão Bate com a bunda novinha Eu tô lançando um passinho, um lasco novinha, vou pirar Tanto tocar nos paredes, ela começa a rebalar Tô lançando um passinho, uma novinha, vou pirar Vai, chama aí bebê Bote com a bunda novinha, você te representa Bote com a bunda novinha Bote com a bunda novinha, você te representa Bote com a bunda novinha, vem com a meira Bote com a bunda novinha, você te representa Bote com a bunda novinha, vem com a meira lenta Bote com a bunda novinha, você te representa Bote com a bunda novinha, você te representa Bote com a bunda novinha, você te representa É mais um pro Brasil, show Olha, não, filho de Deus, para ir em smoothie Quanto é que eu sou rona, tamo junto B.S. Eventos, meu parceiro Bajona Saveira e de Ararapina, tamo junto CELTA MR söyle SUCESSO MEU PARCEIRO Se prepara novinha que eu vou lhe mostrar que você é mais gostoso Se prepara novinha que eu vou lhe mostrar que você é mais gostoso Se prepara novinha que eu vou lhe mostrar que você é mais gostoso Se prepara novinha que eu vou lhe mostrar que você é mais gostoso Se prepara novinha que eu vou lhe mostrar que você é mais gostoso Se prepara novinha que eu vou lhe mostrar que você é mais gostoso Se prepara novinha que eu vou lhe mostrar que você é mais gostoso Se prepara novinha que eu vou lhe mostrar que você é mais gostoso Se prepara novinha que eu vou lhe mostrar que você é mais gostoso Porque tudo que eu quero é proibido, faz custoso Se a boca na minha boca é o meu que me falamos, é de novo E na cama você tem talento, eu sei mais já do movimento Quando tudo só não tem sentimento Na cama você tem talento, eu sei mais já do movimento Esse coco marido aí derrete na boca igual bombonzinho E na que você é pra frente tem uma corrada de gente que se pega além de mim Esse coco marido aí derrete na boca igual bombonzinho E permite ser pra frente tem uma corrada de gente que se pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve e não rola em nada A gente apaixona e sofre As que prestam a gente nem se envolve e não rola em nada Porque tudo que eu quero é proibido, faz custoso Se a boca na minha boca é o meu que me falamos, é de novo A cama você tem talento, eu sei mais já do movimento Quando tudo só não tem sentimento A cama você tem talento, eu sei mais já do movimento Vai! Esse corpo marido aí derrete na boca igual bombonzinho E na que você é pra frente tem uma corrada de gente que se pega além de mim Esse corpo marido aí derrete na boca igual bombonzinho E na que você é pra frente tem uma corrada de gente que se pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve e não rola em nada A gente apaixona e sofre As que prestam a gente nem se envolve e não rola em nada A gente apaixona e sofre Bota pressão, bota fome no fórdão Chava aí bebê Ô Vem Ô não, Silva Produções Bota pressão, bota fome no fórdão, papai Vem com o Ilan, coxa Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na picha ainda tem cavalo correndo O leitor de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na raquejada, mas com a mentinela Ô raqueiro, pra sofrer Chorei na raquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na raquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na picha ainda tem cavalo correndo O leitor de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na raquejada, mas com a mentinela Ô raqueiro, pra sofrer Chorei, chorei, chorei Na raquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na raquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Chama ali, bebê O parceiro Nelton Silva, tamo junto I love, Batista Reação, mulher Chama ali, bebê Anão Silva Produções Anão Silva Produções, tamo junto